Boa tarde, boa tarde pessoal Pessoal, essa aqui é a rodovia BR-135 aí, né? Que viga barreiras aí a região do Piauí aí, né? Correntino e tal Lá está a cidade de Barreiras E aqui é tipo fizeram meio que um anel viário aí, né? Pra tirar o trânsito aí pra quem vai pegar sentido aí a feira De Santana Aí deixar de passar dentro da cidade, né? Então tamo aí, ó Tá vendo aí o cara Lá vem cortando em faixa contínua Né? O outro também Né? E o que... Essa rodovia aqui, ó Esse pedacinho aqui Morre gente pra caramba Então, é... Voltar o assunto aqui, né pessoal? É, o celular encheu a memória, né? O cartão aí não deu pra gravar aqui a chegada Né? Devido aí eu não vou parar aí Mexendo o celular com o caminhão andando, né? Então eu vou parar Aí Tá com o cartão, né? Então tá aqui, ó Tô aqui de frente da célula vital de Barreiras Tá aí, ó Pra vocês verem aí Né? Pessoal aí que ia com bons vídeos Aí já conhece aí É... Aí como é que é? Eu já fiz vídeo aí É... Descarregando aí Gravando O... Hoje eu fiquei triste aqui Que eu cheguei aqui, ó O amigo meu, Tião Saiu da empresa aqui Como o outro aí Como o outro aí também O outro que deixou bastante saudade aí O... O Diego aí, né? E... Só a galera aí que... E vai... É... Vai se despedindo aí da gente aí E... E... E a gente fica só não pesar aqui Né? Na saudade aí Né? Os caras aí que é... Era companheiro aí, né? Pessoal aí Os caras que eram amigos mesmo, né? Então a gente fica aqui Com uma tristeza aí Não pesar Aí... Divido os anos que a gente tem aí De convivência aí De amizade, né? É... Então foi isso aí Hoje eu... Triste aqui Hoje eu chegar aqui E o Tião aí... É... Foi desligado aí da empresa Ele saiu aí Tomara que ele tenha arrumado Outro negócio melhor aí, cara E... A gente... Né? É... Fica aí só não pesar Mas a amizade nossa Continua a mesma aí Eu tenho um WhatsApp dele aí E a gente vai se comunicando aí Valeu? Então tá aí Tá aí Hoje aí Uma tarde aí De julho De 2020 Né? Aqui de frente a Celó Cidade de Barreiras Hoje tá até bacana Tem dia aqui que tá abafado Faz muito calor Mas tá ventando Assim você sente A umidade aí Então tá bom Valeu aí, pessoal Tá ali um centro de stoplight Também esperando pra descarregar